Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre mais uma possibilidade de cartão de crédito. Gente, quero dizer que não param de chegar novas opções e eu sempre comento com vocês que cada vez mais eu acredito que as lojas vão criar o seu próprio cartão de crédito, até porque isso é uma forma de fidelizar e atrair clientes também. Até porque quando a loja faz o seu próprio cartão de crédito, ela coloca como benefício algumas coisas exclusivas, eles possuem alguns benefícios exclusivos. E é o caso do cartão de crédito da Polishop. Gente, quem é que gosta dos produtos da Polishop, né? Eu acho sempre muito legal, muito criativo, são produtos diferenciados que vieram para o mercado. Então, são produtos bem interessantes que acabam atraindo também o público. Então, eles decidiram criar o seu próprio cartão de crédito junto com o Banco Itaú, tá, pessoal? Eu vou listar para vocês alguns benefícios. Depois eu vou explicar de forma mais detalhada também, tá? Condições de pagamento, parcelamento mais facilitado em compras feitas pela Polishop, participação no programa de pontos da rede Polishop também, tem os benefícios do Itaú Card, benefícios Platinum Itaú Card. O cartão é aceito em todo mundo, então ele é um cartão internacional também. Ele possui anuidade, depois eu explico para vocês, tá, pessoal? Vocês conseguem parcelar as suas compras em até 24 vezes, comprando na Polishop. Então, é um parcelamento bem alto, tá? Vocês também conseguem, por exemplo, acumular pontos que podem ser trocados por produtos ou por desconto em produtos da Polishop também. Por ser da bandeira Mastercard, vocês podem também participar do programa de pontos Mastercard Surpreenda. É sempre muito importante, eu sempre repito e vou repetir de novo, analisem também os benefícios oferecidos pela bandeira, porque muitas vezes a gente acaba esquecendo de analisar os benefícios da bandeira e esses benefícios ficam meio escondidinhos. Então, para você usufruir, acesse o site e veja como é que você pode fazer, então, para utilizar esses benefícios, tá? Além disso, como um adicional de benefício ao desconto de 50% em ingressos de cinema e teatro em empresas parceiras. Olha só que legal, né, pessoal? O programa de pontos é... o cartão Polishop, é o programa de pontos é assim. Ele, ao participar do programa, 5% de todas as suas compras são convertidas em pontos, que são chamados de polipontos. Além disso, 1% do gasto do cartão que for em outros estabelecimentos também contam como pontos. Cada poliponto equivale a R$1,00 de desconto, tá, pessoal? Vamos lá, anuidade desse cartão. A renda mínima exigida é de R$800,00, para começar, tá? Anuidade é de 12 vezes de R$15,00 ao mês, não é uma anuidade tão elevada, ou R$180,00 ao ano, tá, pessoal? Para você solicitar, você pode acessar o site da Polishop, do Banco Itaú, ou ir em uma loja Polishop. Quero dizer para vocês, eu sempre repito isso, Jéssica, vale a pena esse cartão ou não vale? Você precisa avaliar. Se você compra com frequência, por exemplo, na Polishop, acaba valendo a pena, porque você vai ter um parcelamento diferenciado, você vai acumular pontos, então mesmo tendo anuidade, acaba valendo a pena. Agora, é você que precisa avaliar. Eu realmente compro na Polishop? Realmente vai compensar para mim? Porque assim, se você não compra na Polishop, não compensa, eu já vou ser bem sincera. Até porque assim, existe uma infinidade de cartões de crédito que você não paga anuidade e tudo certo. Então, é questão de você realmente avaliar. Eu sempre estou trazendo essas novidades para vocês, porque eu acho muito importante a gente conversar sobre as novidades que estão chegando no mercado financeiro também. E essa se torna mais uma possibilidade. E é isso, pessoal. E se vocês forem solicitar, lembrem-se sempre de ter os seus documentos em mão, comprovante de renda, comprovante de residência, caso você vá no local também. Enfim, gente, é bem importante, isso já facilita e agiliza o seu processo, tá bom? E você vai passar por uma análise de crédito também, tá? Uma grande vantagem que eu vejo que as pessoas até consideram é que é um banco tradicional que fez esse cartão. Então, assim, muitas pessoas gostam ainda de trabalhar com bancos tradicionais, porque existem agências físicas. Então, caso você tenha problemas, você pode recorrer a uma agência física. Então, assim, é uma vantagem também que pode ser considerada, caso você ainda prefira os bancos tradicionais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua opinião, seu relato, sua dúvida. Até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho